Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao vlog do VAURM Hoje eu vim falar sobre um vínculo bom, sobre um site aqui que meu cunhado me indicou E assim, pra quem já assistiu meus vídeos sabe que eu fui negado na primeira tentativa do visto E eu me cadastrei na semana passada nesse site, o nome do site é www.meifacil.com Tá aqui no tablet, vou mostrar pra vocês Não sei se vai dar pra ver aí Aí ele pede seu nome completo, pede seu CPF, pede seu e-mail Eu fiz tudo isso, respondi algumas perguntinhas lá, qual empresa que eu queria E deu tudo certinho lá, aí no final ele pediu só pra me finalizar E fazer umas perguntinhas lá, como eu conheço o site, tudo mais Esse e-mail aqui é muito bom, viu gente? Muita gente fala disso, fora meu cunhado, eu já ouvi muitas pessoas falando Mas ganhou mais força em mim quando meu cunhado falou Aí eu fui lá, me cadastrei agora semana passada E mandaram os PDFs para o meu e-mail Eu imprimi, o imprimi tá aqui ó Eu imprimi lá no meu trabalho mesmo, onde eu trabalho lá São esses aqui ó É bem fácil, bem simples gente Tá? Bem simples Eu imprimi lá, certo? Se eu não me engano, a única taxa que você vai ter que pagar por mês é do INSS Porque pelo fato de você estar fazendo uma empresa Fora isso você não paga nada E eu acho que a taxa é bem pequena do INSS Tá? Quando você imprimir essas folhas aqui ó Você vai, leva elas e o número que gerou lá do CNPJ Porque já gera na hora Tá bem prático, já gera na hora Aí você vai lá, leva na prefeitura mais próxima da sua casa E fala com quem ela estiver atendendo né Que você vai abrir empresa e tudo mais Aí eles vão marcar um dia pra vir visitar a sua casa Se você falar que é na sua casa ou em outro espaço Aí eles vão lá visitar E depois é só você emitir notas Você pode emitir notas mesmo Pelo seu trabalho né Como você já pode estar trabalhando ou não né Eu pedi pro meu cunhado emitir notas Porque ele já trabalha com entregas E eu abri lá uma empresa de entregas Entrega por São Paulo Aí ele vai emitir nota na minha empresa aí E eu vou fazer isso por uns 4, 5 meses mais ou menos né Talvez depois eu vou tentar fazer uma viagem pra Europa Tentar o caribau passaporte Que já é mais um vínculo né Fora a empresa que já é um vínculo forte Certo? Quando eu voltar Vou também tentar me matricular na faculdade Que é bom também Né gente? Não pode fazer também as coisas muito afobado Com muita pressa Porque também não dá certo assim Eu já vi muita gente passando lá Sem vínculos nenhum Mas é bom você prevenir Do que remediar Né? Eu vou fazer isso aí Certo gente? Só vim falar sobre esse site aí pra vocês Muitas gente já sabe Outras não sabem Tem umas pessoas que é novidade disso Espero que vocês gostem Deixem o like aí Beleza? Se inscrevam no meu canal Beleza? E vai dar tudo certo pra lá Vamos jantar Valeu! E vai dar tudo certo pra lá E vai dar tudo certo pra lá E vai dar tudo certo pra lá E vai dar tudo certo pra lá